Por que você morreu? Você jogou num buraco, é um imbecil. Você... Mano, o prazer da pessoa se joga... Olha o carro, tá subindo! Tchau, eu entendo pro céu! Adeus! 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 Amor, amigos! Quem fala aqui é o Raider, estão muito mais aqui, E a gente tá aqui, mano, acho que vai ter um boss aqui, mano. Ai, tem que mudar aqui, tem que mudar pra essa porra aqui. Eu não quero entrar o boss, hein? Vamos, boss! Ai, caralho! Mas não toma esse sapo, mano! Será que a gente tá com a tocha? Que porra é essa, mano? Calma aí, cara, calma aí! Calma aí, calma aí! Opa, a gente tá escutando! Calma aí, como é que eu mato isso? Como é que eu mato isso? Só pode sentar na cara? Eu só posso sentar na cara dele! Cadê o nosso rostinho? Mostra? Aí vai cair em cima de mim! Errou! Errou! Eu acho que não adianta muito, né, mano? Cadê, filha da puta? Aê! Cadê, filha da puta? Quer lutar? Quer lutar? Coloca essa camisinha velha do caralho aí! Eita! Ai, caralho! Eu tomei disso! Uhul! Coloca a camisinha! Não, 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 não! É só isso! Você, tipo... É isso! É isso que você... Ai, caralho! Encheu o sangue, encheu o sangue! Uhul! Tá de boa! Tá de boa! Quer me esvagar! Quer me esvagar, quer me esvagar! O tigrão vai te tirar! Muito fácil! Muito fácil! Olha, tira toda a defesa! Tira toda a defesa! Coloca a camisinha! Coloca a camisinha! A gente vai passar junto! 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 Não, não! A gente vai passar junto, não! A gente vai passar junto, caralho! Caralho, a gente vai passar junto não? Caralho, mano, é estranho. Eu quero que você tenha um golpe de esmagar. Cadê o sapão? Morreu. Cadê a camisinha? Colocou a camisinha? Está pro nojento, está pro cururu, na beira do rio. Está pro cururu, na beira do rio. Vai tomar no cu. Vai, na puta que mariu. Na puta que mariu. Alma do demônio da canção, chave do enclausurado. Chave do enclausurado. Agora te volto no castelo. Ok. Caralho, da Felícia. Felícia, muito obrigado. Você foi demais, Felícia. Você ajudou pra caralho, mano. Benção pra Felícia. Obrigado, Felícia. Um abraço, tá bom? Foi muito bom conversar com você. O que tem aqui? Nada? Ué. Não é só isso? Não. Peguei a chave do enclausurado. E daí? Não, tem que ter mais item aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero explorar mais. Ai, caralho. Tem porra nenhuma aqui? Não, 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 não. Esse boy, eu acho que mesmo com o level baixo, tava pra passar, mano. Ele é lentão. Ele é bem idiota. Viva a fogueira! Muito bom. Viva a fogueira. Onde tem a fogueira aqui? Onde tem a fogueira aqui? Onde tem a fogueira aqui? Fogueira, ó. Fogueira? Não tem fogueira. Peraí, mano. Ahá! Eu vim daqui, ó. Eu vim dessa casa. Agora eu vou pra essa porta aqui, ó. Tem uma porta aqui, caralho. Tá louco? Eu me confundi no todo com as portas, mano. Será que tem uma bonfire aqui? Tomara. Só não quero mais bicho, tá? Não vem monstro, não. Peraí, onde que eu tô, mano? Peraí, mano. Onde que eu tô? Bom trabalho, mas agora a verdadeira luta começa. De novo essa frase? Tá. Vamos ver o que a gente pode fazer. Será que tem fogo aqui? Cimento. Ok. Não é por nada, não, gente. Mas eu queria aquela fogueirinha lá. Vocês acham que eu ia buscar ela, hein? Ah, não, mano. Peraí, vocês falam que tem um item que ele... Ele acende a tocha sozinho. Vamos ver. Aqui, ó. Pote cheio de borboletas vermelhas secas. Estimular esses animais gera uma pequena chama permitida acender torres em qualquer lugar. Essa borboleta libera secreções que pegam fogo em contato com o ar, protegendo-a de protetores naturais. Conhecido a dourada por acender o fogo, mas devido por causa da... Tá, isso aqui mesmo. Muito obrigado, inscritos! Olha aqui. Tava de fogo de macho, né, mano? Ele pega o bagulho e tipo... Pô! Tá, beleza. Aqui não tem pra onde andar, né? Não tem pra onde andar? Não tem, né? Não, não tem pra onde andar aqui. Oh! Mano, você viu? Mano, o sapo usou uma toquinha. Mano, por que tinha um sapo com a toca ninja? O sapo tinha a porra de uma toca, velho. Parece uma camisinha, cara. Parece um pênis. A realidade da vida é que a maioria das coisas desse jogo parece um grande pênis. Pera aí, mano. Tem essa escada ali e tem o tempo fechado. Balzinho, mano. Balzinho do Radininha? Balzinho do Radininha? Você não vai me enganar. Obrigado. E apagou a tocha de novo. Cara, eu sou idiota. Flecha Elfica. Ah, não. Eu tenho a Flecha Elfica, mas também não tô morto não, cara. Alguém morreu aqui. Morreu como? Conte a minha história. Você se jogou que nem um idiota. Bonfire! Yeah! Bonfire! What the fuck? Bonfire! Bonfire, yeah! Você tá na bonfire? Peguei 30 mil souls. Eu acho que eu vou destruir os pontos agora. É, mano, eu vou destruir os pontos. E eu tô com medo de subir essa escada, mano. Porque essa escada tá com cara de... Como tá o bonfire aqui, então a merda é pra lá. Então vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado, queridos amiguinhos. Eu queria acender a minha fogueira de novo, mano. Eu queria muito acender a minha tocha. Vamos colocar aqui essa borboleta de novo, vai. Yeah! Eu adoro o jeito que elas vêm nessa porra, mano. Ele dá tipo um cascudão na... Será que ele mata as borboletas pra elas, tipo... Pra elas acenderem? Será que ele tem que matar as borboletas? Ih, caralho. Tem que ter uma porta aqui, que eu não sei pra onde vai. Ela vai abrir agora essa porta. Ela vai abrir. Ai, caralho. Que porra é essa? Ok, onde eu tô? Onde eu tô? Quem eu sou? Elevador. Elevador e alavanca. Mano, dá pra descer e dá pra subir. Cima, então baixo. Elevador em frente. Então tente fogo. Tá. Parede ilusório em frente. Não, não é não. Parede ilusório em frente? Você tá mentindo, né? Você vai fazer eu perder tempo. Ó, vai fazer eu perder tempo, quer ver? Vai fazer eu perder tempo. É isso que ele faz. Filha da puta. Como é de levar? Vamos descer. Vamos descer. O bonfire ali. Ai. Meu Deus. A gente tá descendo. Ó a minha sombra. Não tô vendo o meu cancro na sombra. Eita porra, mano. Eu tô sentindo que eu vou me dar mal. A gente tá viva. A gente tá viva ainda, né, mano? Aquela nossa amiguinha morreu, mas ok, né? Vamos ficar dando uma olhada aqui em volta. 360. Olha que tá a parede secreta. Vai. Girando. Girando. Não, 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 não. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem um bonfire aqui também, mano. E tem um porra do bonfire aqui também. Por que vocês estão mortos? Por que você morreu? Você jogou num buraco. É um imbecil. Por que você... As pessoas... Mano, o prazer da pessoa se jogando. Olha o carro. Ah, tá subindo. Tchau. Entendo pro céu. Adeus. 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 Caralho, moleque. Onde que a gente tá? Não sei. Eu sei que eu não preciso mais disso, né, mano. Eu não preciso mais disso, não, né? Não preciso mais, não. Não tem água? Criptatos mortos vivos. Então, vamos acender o bonfire só de educação, né? Vamos dar uma sentadinha. Vamos ver se tem item aqui, né? Cripto dos mortos vivos. Caralho, mano. Não quebra, não quebra, não quebra. Minha espada não é tão boa assim. Mano, ladas, olha o que eu lembrei. Lembra aquela vez que tinha uma ponte de madeira gigante? E a gente tentou atravessar ela e... Nossa, é que o item aqui. A gente tentou atravessar ela e um monstro gigante... Um monstro não, um fantasma matou a gente. Que se é só uns caras de chicote... Vocês não vão lembrar, né? Mas tudo bem, a gente vai ter que voltar lá depois, mano. Eu não sei o que tem lá. Vamos ver. Vai ter um morto-vivo com a tocha. Vamos lá? E aí, cara, você é NPC? Você é inimigo? É inimigo, vai tomar uma espadada. Vai tomar na nuca. Que porra de jogar isso, mano? Mas tem um cara ali. Soltando magia. Mas que porra é essa? Que porra é essa? Não vai me vencer. Eita. Estou envenenado. Estou envenenado por magia. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Opa. Esse lugar aqui não é muito seguro, não. Vamos tomar um suco aqui? É, mano. Tá dando ruim. Eu matei aquele? Cala a boca. Olha a puta. Vamos lá. Se escondeu aqui. Olha aí, filha da puta. Eita. Não cai não. Não cai não, não cai não. Não cai não. Roda. Toma, bruxa maldita. Maldito mago. Olha só. Eu sou ridícula. Me dá uns itens também, essa bossa aqui. Tempero dos céticos. Vai tomar no cu também. O que tem de bom aqui? Cuidado com a tocha. Cuidado com a tocha? Eu tenho de usar a tocha ou não? Lágrimas em frente. Lágrimas em frente. Obrigado, viu? Cuidado com a tocha. Tente sombras. Então, amigos em frente. Ah, tente sombras. Opa! Tô parado. Luz e tudo que importa, eu não soube vida a esse lugar. Caralho. Ok. Não devo usar a tocha. Tá bom, mano. Mas eu já tenho outro mapa aqui, né, mano? Eu tô fazendo merda, eu não tô não. Vamos falar com esses caras aqui. O que que pega, amiguinho? Vou pegar o item. Eu vou pegar o item e tal, mano, antes de... Ah, eu acho que se eu colocar... Se eu acender a luz, esse cara vai vir pra cima de mim. Cuidado com o mentiroso. Mentiroso! Cuidado com o mentiroso. Não me cuidado com o mentiroso. Mentiroso, filho da puta. Tente luz. É, eu preciso de tocha. Mas quem tá mentindo? Você? Eu sou Agdan, guardião da cripta. Incontráveis mortos descansam em paz aqui. Envoltos no conforto da escuridão. A luz apenas agita. Não temos necessidade dela aqui. Eu sou o Fenito. Nós tecemos a morte e exilamos pelos mortos. Essa tarefa me foi dada. Por aquele que nos deu a primeira morte. Ah, é um nito, cara. Encontráveis almas descansam aqui. Algumas delas de eras muito antigas. Algumas eram ricas, outras pobres. Algumas sábias. Algumas tolas. Mas agora todas apenas mortas. Eu não tô narrando legal. Eu vou começar a falar que nem ele. Você veio por ele? Os que chamam de... Vendrick. É, eu vim por causa dele. Ele está mais pra dentro. Ele tá lá dentro? Muitos súditos do castelo similares vieram para buscar o seu senhor. Mas eles descansam aqui agora. E entregam a morte pelos próprios guardas do rei. Talvez esse não esteja com ânimo para a companhia. Tá foda. No passado dos humanos eram um com a escuridão. O antigo rei da luz, ele temia os humanos. Temia que decadasse uma era de escuridão. Ah, a forma que eu fiz no Naxosu. Eu tô com escuridão. Que esquisito vocês humanos. A forma como seguem-se nunca é se separar... Separar a verdade da alegoria. É, cara, é te ver assim mesmo. Esse lugar é aberto a todos. Desde que seja devidamente respeitado. A morte é imparcial. Compreensiva. Todos nós, algum dia, iremos parar em seus braços. Eita! Digam o que deseja. Demostre respeito e eu ajudei você. Explorar pela vida. Calma aí, eu vou explorar pela vida. Cadê o explorar pela vida? Ah, eu não comprei? Não, eu comprei sim. Calma aí, explorar pela vida. Apontar. Tem umas aqui... Ah, tem umas novas... Caralho, tem umas aqui embaixo. Eu não sabia disso, mano. Cadê? Bem-vindo, alegria. Glória ao sol, zombar. Postar-se, reverência de duelo. Deixa comigo. Implorar pela vida. Implorar pela vida. Implorar pela vida. Ok. Você não vai me matar? Implorar pela vida, vai. Beleza? É isso que você queria ouvir? Tá bom, mano. Compra item. Vai, vai tomar no cu. Esse escudo aqui é o quê? Escudo dos insolentes. Caramba, gente. Esses itens aqui são foda. Por quê? Se liga. Tinha uns clérigos aqui dentro, certo? Os clérigos vieram invadir a cripta dos mortos. Porque clérigos são da luz, né, cara? Esses caras aqui são meios das trevas. E olha só isso, mano. Relíquia de um grupo que muito tempo atrás tentou conquistar a cripta dos mortos vivos. Por isso de pecado, suas mortes foram adiadas, para que servissem como sentineus da cripta. Caralho! O anel que recebe a produção de Kerman. Deus do conflito. Os espíritos do anel entram na pele do portador de forma que cada golpe sofrido por ele causa dano também a quem golpeou. Ao receber dano, o anel retalha a causa dano. Caralho, eu quero esse anel, mano. Eu quero esse anel, de verdade. Deixa eu ver. Humanidade e as magias. Caralho, mano. Ok. Bom, pessoal. Aqui eu me deixei de assistir mais vocês até agora porque você gostou. Então, gostei, comenta, se inscreva no canal e ative o soninho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vou dar uma espada aqui, porque isso aqui é bicho. Eu não vou dar uma espada aqui, aceitar alguém sem querer e fazer merda, né? Yeah! Hehehehe!